A parte mais difícil é começar novamente. Lembre-se, eu amo você. Eu sempre serei verdadeiro. Lembre-se, eu te amo. E me darei por inteiro pra você. Você já viu regras serem quebradas? Todos estão pensando nisso. Eu nasci para ser seu bobo. E fazer seu coração parar de se partir. Você sabe que tem a minha mão a te apoiar. Quando todos não a entendem. Lembre-se, eu amo você. Eu sempre serei verdadeiro. Lembre-se, eu amo você. Eu me darei por inteiro pra você. Você está desistindo. Mas a parte mais difícil é começar outra vez. Apresentação, Robson Gomes.